Você já ouviu falar sobre a teoria das bandeiras? Bom, eu vou falar pra você o que é isso e vou falar como mudou a minha vida. Toca a vinheta. Olá, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização e tudo o que tem a ver com segunda cidadania, outra residência por domicílio, residência fiscal, abertura de empresas no exterior, abertura de conta bancária no exterior, mudar para o exterior, fazer investimentos no exterior, mercado imobiliário, mercado financeiro, criptoativos no exterior e por aí vai. Bom, eu quero deixar esse primeiro vídeo, não sei se pessoas que não me conhecem, ainda estão chegando no canal aqui, pessoas que nunca ouviram falar sobre a teoria das bandeiras ou já ouviram falar. Eu quero fazer um resumo sobre a teoria das bandeiras e já chamar, tá, para um evento que nós vamos fazer dia 28 de janeiro, totalmente gratuito, às 19 horas, horário de Brasília. Vou até mostrar aqui... Aqui, ó. Aqui o evento que nós vamos fazer, vocês podem se inscrever, é teoriadasbandeiras.com.br ou teoriadasbandeiras.com, mas vai no teoriadasbandeiras.com.br e se inscreva para o evento totalmente gratuito, no dia 28 de janeiro de 2024, às 19 horas, horário de Brasília, para você ter uma aula completa sobre o que é a teoria das bandeiras, tá? E aqui nessa aula eu vou dar um resumo para você sobre o que é a teoria das bandeiras. Volto então para a tela principal aqui. Desculpa, eu estou um pouco com tosse, mas eu tenho que dar essa aula aqui para vocês, é muito importante. Bom, eu vou começar, eu vou dar uma introdução aqui sobre o que é essa teoria. A gente, imagina assim, ó, a gente sempre ouviu falar dos nossos pais, dos nossos avós, que a gente nunca tinha que colocar todo o nosso dinheiro no mesmo investimento, né? Os ovos no mesmo cesto, que nem eles sempre falavam. Mas nunca ninguém nos falou que a gente não teria que também colocar no mesmo país, tá? Então, falar que a gente não teria que colocar no mesmo cesto os investimentos no mesmo lugar e teria que diversificar investimentos, por exemplo, em imóveis, ações, títulos públicos e etc. Mas nunca falaram que a gente deveria colocar esses investimentos ou até características das nossas vidas em outros países, por exemplo, não só no Brasil, né? Colocar, por exemplo, no Uruguai, no Paraguai, no Panamá, nos Estados Unidos, na Europa, nunca ninguém nos falou isso. Por quê? Porque se você colocar os seus investimentos, seja mercado financeiro, seja imóveis, seja títulos públicos, tudo no mesmo país como o Brasil, e a gente sempre fez isso, sempre foi natural para a gente fazer isso, e o Brasil vai numa direção, tipo Venezuela, tipo socialismo, comunismo, o que for, todos os seus investimentos, todo o seu dinheiro e toda a sua vida e todas as características da sua vida, proteção patrimonial, proteção da sua família e tudo mais, vai estar correlacionado na mesma direção. Então, você não tem muito o que fazer, você acaba sendo um escravo daquele governo que está em ocasião, tá? Até o governo pode mudar, por um lado, mas ele acaba sendo dominado também pelo status quo do centrão, como a gente teve aí o governo de 2018 a 2022 do Bolsonaro, que não conseguiu mudar muita coisa. Por quê? Porque depois a grande maioria, né, vão dizer que não, que foi roubado, que não foi roubado, que não interessa, mas assim, acaba que boa parte das pessoas escolhe o que é melhor para elas, e às vezes o que é melhor para elas, que é tão... que o pessoal gosta da democracia, né, às vezes não é melhor para você, certo? E a teoria das bandeiras vem aqui para ajudar a mudar a sua vida, e foi o que aconteceu comigo, mudou a minha vida. Eu já tinha tido experiências fora do Brasil, no Canadá, há três meses, estudei para aprender inglês, fui no inverno, lá em 2002, para 2013, e tive uma experiência muito ruim com relação ao aumento, a valorização do dólar na época, porque o Lula tinha vencido a eleição em outubro, e o dólar disparou para quatro na época, o que seria equivalente a sete hoje. Então, eu sofri com essa desvalorização do real na época, e eu estava no Canadá, também já tinha feito um intercâmbio de um mês em Los Angeles, depois eu fiz um intercâmbio de um ano e meio em Los Angeles de novo em 2006, mas a questão é a seguinte, em 2014, quando a Dilma se reelegeu, eu disse, chega do Brasil, e tirei tudo o que eu tinha do Brasil e fui para os Estados Unidos, mas eu troquei de seis para meia dúzia, eu tirei tudo o que eu tinha na minha vida e coloquei tudo o que eu tinha na minha vida nos Estados Unidos. Mas em 2017, eu descobri a teoria das bandeiras, estudando nos Estados Unidos, através de alguns livros que eu li, principalmente um livro que se chama Perpetual Traveller, do W.J. Hill, que realmente mudou minha vida, tá? Vocês podem pesquisar esse livro, eu aqui não tenho, está no Brasil agora, e eu estou aqui no Panamá, saí dos Estados Unidos para estar aqui, isso que vocês estão vendo é realmente a vista do meu apartamento no Panamá, e isso mudou realmente minha vida, a teoria das bandeiras. E o que significa a teoria das bandeiras? Ela significa de você diversificar países, e significa você diversificar países em algumas características da sua vida, né? Não somente investimentos, que você vai colocar ações da Apple nos Estados Unidos, mas também vai comprar algumas ações na Europa, títulos públicos nos Estados Unidos, mas também vai investir em moeda franco-suíço, por exemplo, ouro em algum lugar, não. Mas não é somente isso, tá? É também investir em algumas outras características da sua vida. E eu vou mostrar aqui, tá? Mas já chamando de novo para o nosso evento, que nós vamos ter, teoria das bandeiras, aprenda a proteger seu patrimônio e a sua família contra o Estado brasileiro. Nós vamos ter uma aula completa sobre isso no dia 28 de janeiro, de 24 agora, né? Às 19 horas, horário de Brasília. Se inscrevam aqui, teoriadasbandeiras.com.br, mas o link está na descrição e também no primeiro comentário fixado. Mas, bom, vamos lá. No nosso site, e tem aqui na descrição também, nós temos um post sobre a teoria das bandeiras. E aqui está falando um resumo, tá? Que a gente está falando aqui nesse vídeo. E na aula completa vai ser muito maior. Mas aqui estão as características que eu estou falando. E vamos lá. A primeira seria você diversificar cidadanias. Imagina que o Brasil deixe de emitir passaportes. O que você faria se você não pudesse emitir o passaporte e não pudesse viajar mais? Você é um escravo do governo se você tem somente uma cidadania. Então, se você pode ter uma cidadania de descendência, de ancestralidade, por exemplo, Itália, que muitos brasileiros têm direito. Português, que muitos brasileiros também têm direito. Alemão já é mais difícil, mas polonês também. Então, você pode tirar uma segunda cidadania dessa forma. Ou, tem outras formas também. Você pode se naturalizar por tempo de vivência em um país através de uma residência por domicílio. Também, né? Eu vou explicar o que é residência por domicílio. Também você pode comprar uma cidadania, né? O que é comprar uma cidadania? Países no Caribe, por exemplo, se você investir no país em algum tipo de investimento como reflorestamento, em algum fundo do país, etc. Eles te dão a cidadania do país em seis meses, o máximo em um ano. Você tem uma segunda cidadania. Ah, mas o passaporte é pior que o do Brasil, em termos de entrada de vistos e sem a necessidade de vistos em alguns países. Porém, você tem um outro passaporte para viajar. Porque se você não pode emitir passaportes, o que acontece? Você não viaja. Você fica preso. Então, você diversificar em cidadanias é ter liberdade, tá? E, às vezes, essa segunda cidadania tem tratados com outros países. Tem tratados para você viajar e tratados para você viver nos outros países, tá? Então, segunda cidadania é muito importante. Mas também a residência por domicílio, tá? A residência por domicílio, ela é diferente da cidadania. A residência por domicílio é você conseguir, por exemplo, um... Aqui, eu vou botar na tela inteira. É você conseguir um documento como esse aqui, ó. Deixa eu botar aqui. Ele é um documento, um RG, tá? É você deixar de ter o status de turista no Uruguai, por exemplo, E você ter um documento para viver no Uruguai com todos os direitos Para trabalhar, para usar o sistema público de educação e saúde Para você ter uma carteira de motorista, para você ter conta de banco, etc. Mas você não tem obrigação de viver lá. Você pode manter isso como plano B no Brasil, tá? A gente fez mais de 100 famílias no ano passado E 90% continua vivendo no Brasil Como plano B, se quiser morar lá, vai morar lá Se não quiser morar, não vai morar lá Isso é residência por domicílio Depois de você viver lá 3 anos como casado, né? Uma família Você pode se naturalizar ao Uruguai e sim pedir o passaporte, tá? Solteiro precisa viver lá 5 anos Isso sim é naturalizar a diferença de residência por domicílio E aí você se naturalizar e viver lá, pedir a cidadania Existe a residência fiscal, pessoal Residência fiscal é onde você paga impostos no mundo, certo? É diferente da residência por domicílio Residência por domicílio é você ter o direito de viver Residência fiscal é a obrigação de você pagar impostos Ou também tem as isenções de impostos daquele país Então, normalmente, a gente que nasceu no Brasil A gente tem a residência fiscal no Brasil Mas você pode dar saída dessa residência fiscal no Brasil E parar de pagar impostos pessoa física no Brasil Você para de declarar impostos Para de fazer o imposto de renda no Brasil Você não declara mais o que você tem no exterior Somente suas rendas dentro do Brasil Se você não tiver mais renda no Brasil, você não faz mais nada Então, o que você tem fora do Brasil, você não declara mais Normalmente, você vai ter uma residência fiscal em outro país Você vai viver mais da metade do ano fora do Brasil Certo? Essa é a regra Você vive 184 dias, 183 dias fora do Brasil E pode viver até 182 dias dentro do Brasil Essa é mais ou menos a regra Mas não é só isso Você tem que ter vínculos com outro país Tem que ter um imóvel alugado Você tem que ter um carro Você tem que ter uma empresa Você tem que ter contas bancárias Uma conta de luz, etc Para comprovar para a Receita Brasileira Que você realmente não vive no Brasil E no Brasil você não pode ter essas coisas Você não pode ter a sua casa Você não pode ter Você pode ter imóveis alugados e tal Investimentos Mas você não vai ter investimentos financeiros Você não vai ter contas bancárias Você não vai ter a sua conta de luz no seu nome Essas coisas assim Para comprovar que você não está mais no Brasil Aí você vai se livrar do Brasil Você vai ter liberdade Não vai fazer diferença se o Lula ou o Bolsonaro está no governo Você não vai mais pagar impostos no Brasil E o Brasil não vai ter mais influência na sua vida A não ser no passaporte Mas se você tem a residência por domicílio no Uruguai Ou também no Paraguai, que nem eu tenho Estou diversificado em termos de residência Com esse documento você viaja no Mercosul Então se eles não emitirem mais RG no Brasil Colocarem datas para a expiração do RG Você consegue viajar no Mercosul com esses documentos Você pode ter uma residência por domicílio aqui no Panamá também Certo? Você pode viver no Panamá Normalmente os países amigos aqui no Panamá Que é o Brasil Tem uma residência por domicílio por dois anos Uma provisória Depois vira uma residência permanente E depois sim Depois de cinco anos você pode se naturalizar Se você é italiano Você tem um acordo Panamá-Itália E você vai direto para permanente Mas isso tudo a gente estuda melhor Em aulas sobre residência por domicílio e residência fiscal Vamos voltar aqui Empresa no exterior Você diversifica Onde você vai ter a sua empresa Ela pode ser no Brasil? Pode ser no Brasil Você pode ter uma empresa no Brasil Um lucro presumido Não o simples Mas lucro presumido Sem ser residente fiscal no Brasil Você pode Por exemplo Ter uma empresa no Panamá Certo? Você pode ter uma empresa no Uruguai E não viver nesses países Então você pode diversificar Você pode escolher E colocar a bandeira naquele país Essa bandeira de empresa Está escrito na bandeira Empresa Você vai lá e escolhe o país Que é melhor para você ter a empresa Você vai lá e escolhe o país Da bandeira cidadania Para ter a cidadania E você vai colocando Num mapa Todas as bandeiras dessas características Certo? Playground O que é o playground, pessoal? Playground É onde você vai Fazer suas compras Onde você vai se divertir Às vezes Você pode escolher isso Como a Flórida Por exemplo Como você vai entrar na Flórida? De repente Com uma segunda cidadania Na Europa Você tem esse passaporte E vai estar livre de entrar Nos Estados Unidos Ou você vai ter Um visto americano Se você conseguir Certo? É bom fazer um parênteses aqui Que muita gente vai olhar esse vídeo E vai dizer que isso aqui É só para rico Não, pessoal Antes que essas pessoas falem isso Vocês vão ver nos comentários Obviamente Tem pessoas que são analfabetas funcionais Você tem que pensar o seguinte Você tem todas essas características Todas Mas Você pode começar com uma Você já está diversificando Você pode começar com duas E vai fazendo o seu planejamento Eu mesmo não tenho todas as características Tenho várias Mas por exemplo Eu não tenho uma segunda cidadania ainda Então você vai com o tempo Formando todas as características Todas as bandeiras Você que talvez não tenha muito dinheiro Está começando a sua vida Você pode ter uma característica Por exemplo Uma conta Uma conta em dólar Uma conta bancária em dólar Por exemplo Vamos voltar aqui Eu já falei de algumas Conta bancária Você pode ter uma conta bancária Aqui no Panamá Você pode ter uma conta bancária Nos Estados Unidos Mas se você não consegue ainda Pelo valor que é Para abrir essa conta Às vezes é muito caro Por exemplo No Banco do Brasil Estados Unidos Você pode abrir No Banco do Brasil No Brasil Você pode pedir Para abrir essa conta em Miami Mas para abrir Provavelmente o valor Você tem que voltar De 10 a 15 mil dólares Então se você não tem esse dinheiro Você pode começar Com uma conta Wise Uma conta Wise Você tem um link aqui Na descrição E aqui te dá algum benefício Se você enviar até 600 dólares Você não paga a taxa Pelo meu link Você pode ter uma conta em dólar E pode ter uma conta em franco suíço Uma conta em pounds e tudo E eletrônico Você não vai gastar nada para isso Então você já tem uma bandeira Então não é para rico pessoal Não quer dizer que seja para rico É para a pessoa que tem Está começando E é uma pessoa para milionário sim Bilionário também E os bilionários fazem isso Desde 1960 Certo? E quando foi mais ou menos Criada essa teoria Vamos voltar aqui O playground seria Onde você vai fazer Essas compras Então Onde você vai se divertir Em lugares Que tenha pouco imposto de consumo Isso os brasileiros já fazem E nem sabiam Você planta essa bandeira De comprar coisas Porque por exemplo Eu morava na Flórida E era muito engraçado Os brasileiros chegam lá E ao invés de fazer turismo Às vezes de ir nos parques Eles deixam dois, três dias Da semana de sete Para fazer compras Para chegar em Orlando Num outlet E ficar dois, três dias seguidos Só fazendo compra O que é isso? É playground Ou passeando Também O que significa? Você vai fazer todas as compras Seu laptop Seu iPhone Suas roupas Porque lá o imposto é sete por cento No Brasil é trinta e quarenta Então isso é uma bandeira De playground É uma bandeira de fazer compras Você está plantando essa bandeira Tá? Vamos baixar aqui Residência fiscal é legal A gente já conversou Investimentos O patrimônio Você vai plantar a bandeira Onde é melhor você ter um apartamento Para investimentos Onde é melhor você ter um apartamento Para você viver Eu escolhi a minha base Para eu viver no Panamá Por quê? Porque eu estou perto dos Estados Unidos Que eu preciso estar perto dos Estados Unidos Eu estou entre os Estados Unidos e o Brasil Para mim é interessante ficar aqui Aqui é um aeroporto muito bom Que tem voos para toda a América Latina Várias cidades dos Estados Unidos E para mim serve Para mim é muito bom Porque aqui os impostos são baixos O imposto de consumo é sete por cento Os valores dos produtos São muito parecidos com os Estados Unidos Aqui para você entrar Você não precisa do visto para os Estados Unidos Então aqui é interessante Então a minha base é aqui Mas minha base poderia ser no Uruguai Minha base poderia ser no Paraguai Então você tem que escolher Onde é o seu apartamento para você viver Mas também Como patrimônio Você pode ter imóveis nos Estados Unidos Te rendendo Ou aqui te rendendo Porque são em dólar Ou no Paraguai Rendendo 8% ou 10% ao ano Em aluguel Você tem que escolher Onde é o seu patrimônio Ah, patrimônio financeiro Você pode abrir uma conta Numa Interactive Brokers Ou Charles Schwab Ao invés de ficar investindo em XP Ou essas outras contas no Brasil É besteira Porque essas empresas utilizam A plataforma da Interactive Brokers Ou da Charles Schwab Então você, com esses documentos Que você tem aqui Se você tiver residência fiscal Obviamente no Paraguai Ou no Uruguai Você pode abrir Uma conta Nessas Nessas corretoras E investir nos Estados Unidos Sem pagar imposto Por quê? Porque esses países são Tributação territorial Você vai investir E não vai pagar imposto De ganho de capital Nos Estados Unidos Os dividendos É na fonte Mas na Europa não é Você pode comprar ETF Então você vai plantar A bandeira de investimentos financeiros Em algum lugar Você vai plantar A bandeira de imóveis Em outro lugar Você vai comprar ouro físico Onde? Na Áustria Em Singapura Suíça Você vai comprar Os seus relógios Que é investimento Físico Onde? Não no Brasil Que é 30% mais caro Você vai comprar No Panamá Nos Estados Unidos Onde você vai comprar Suas obras de arte Isso é patrimônio São bandeiras Certo? Privacidade Liberdade digital Privacidade Onde você vai ter O seu e-mail O seu host Que dá a maior privacidade Para você O seu VPN Onde vai estar O seu VPN Aqui embaixo Na descrição Nós temos também Um VPN Que a gente sugere Você pode clicar aqui Você vai ter benefícios Se você fizer aqui O VPN express Que a gente usa Agora Liberdade De expressão Pessoal Para você não ser censurado É muito importante Eu utilizo Por exemplo Dois hosts Na nossa empresa Hosts de internet Um dos nossos hosts Que é o .com Se vocês Olharem aqui Teoriadasbandeiras.com Se vocês clicarem Teoriadasbandeiras.com Vocês vão Ir no host Que é na Holanda E teoriadasbandeiras.com.br E vocês vão No host Dos Estados Unidos Os Estados Unidos É mais rápido Obviamente Mas não tem Você não está Protegido de censura Liberdade de opinião Na Holanda Existem leis De liberdade De opinião Então Esse site Brasileiros Teoriadasbandeiras.com Teoriadasbandeiras.com Todos os sites Que eu tenho Em .com Eles estão A prova de STF Eles estão A prova não A prova de balas Do STF Eles estão protegidos Blindados Contra o STF O STF pode derrubar Meu canal de Youtube Pode derrubar Meu Instagram Pode derrubar O meu site .com.br Pelo registro O registro .br Também O domínio Mas o meu domínio Que está registrado Nos Estados Unidos E o meu domínio Que está registrado Na Holanda Por exemplo .com E o meu site Meu host Principalmente Que está Dentro da Holanda O STF Não consegue Me tirar Eu posso Transferir Todos os meus vídeos Para lá Meus cursos Para lá E você tem Privacidade Se você quiser Se inscrever Nesse host Aqui Que está na Holanda Também A gente Sugere Aqui embaixo No link Na descrição Tá Vamos lá Vida Social E pessoal Onde você Vai ter A sua vida Onde você Vai assistir Seus jogos De futebol Onde você Vai sair Com seus amigos Onde você Vai ver Sua família Onde está Sua família Tá É no Brasil Então você Vai plantar A bandeira No Brasil Eu me divirto No Brasil Eu me divirto Também nos Estados Unidos Eu tenho amigos Nos Estados Unidos Aqui no Brasil Tem família No Brasil Eu vou No Brasil Uma vez por ano Então o Brasil É a minha bandeira De vida social Mas eu fico pouco tempo No Brasil Porque eu pago pouco Imposto de consumo Eu não tenho patrimônio No Brasil Eu fico no Airbnb Então eu sou tratado No Brasil Como se eu fosse um turista É melhor Pessoal Você ser um turista Porque daí você não tem Briga com a sua família Se é PT ou Bolsonaro Você não se intromete Mais nisso Você vai no Brasil Como turista Você só Tem Você não leva Seus relógios Por exemplo Você não leva O seu dinheiro Seu patrimônio Você deixa tudo fora Você vai se divertir No Brasil Como se você fosse Um turista Que não está envolvido Com os problemas do Brasil Certo? Você vai para fora Também se divertir Você tem que plantar As bandeiras Que te interessam Na vida pessoal Quanto a bancária A gente já falou Saúde Bandeira da saúde Onde você Onde você tem O seu plano de saúde Eu deixei o meu No Brasil Eu utilizo a Unimed Que é barato Para mim E para minha esposa Mas além de ser barato Pessoal Os planos de saúde No Brasil Eles não tem franquia Os dos Estados Unidos Do exterior Eu também tenho Um plano mundial Que eu utilizo Se vocês quiserem A gente também faz Essa consultoria Para você ter Esse plano mundial Que você acaba Tendo uma franquia De carro Que nem franquia de carro Então você paga Até um certo ponto As consultas Do seu bolso Ou se você cai No hospital Você paga aquela franquia De dois mil Por exemplo Dólares E depois eles pagam Então no exterior Eu tenho Um plano de saúde Que por exemplo Se eu caio Num hospital Nos Estados Unidos Na Suíça Na Europa E custa cinquenta mil dólares Eles pagam Eu pago dois mil Eles pagam o resto Então isso me protege Isso é anual Que eu faço Então eu não preciso Fazer aqueles Aqueles de viagem Eu e minha esposa Mas no Brasil Eu mantive a Unimed Por quê? Porque não tem A franquia Eu vou no Brasil Uma vez por ano Então eu faço Eu faço todos Os meus exames De check-up E também Converso com todos Faço todas As minhas consultas Passo duas semanas Fazendo isso Porque no Brasil É barato Dentista no Brasil É um dos mais baratos Do mundo E tem países Que você faz Turismo de saúde Você também pode Fazer operações No Brasil Por exemplo Desvio de septo Por exemplo Plástica no nariz Essas coisas Tudo no Brasil Os europeus e americanos Vão fazer no Brasil Isso é plantar A bandeira de saúde É onde Você vai escolher No mundo Fazer a sua saúde Perfeito? Vamos lá Criptoativos Onde você vai deixar Guardar Principalmente A sua hard wallet Ela vai estar Num lugar seguro Ela vai estar No Panamá Ela vai estar No Uruguai No Brasil é perigoso Além disso Depois que você Dá a saída definitiva Qual corretora Que você vai utilizar No mundo Qual o país Qual o país Que você vai utilizar Para fazer Os seus tradings De criptoativos Certo? Aqui no Panamá Se você tiver Todo o laço Fizer os trades Bonitinho Você tiver Mostrando Como você comprou As primeiras bitcoins Antes de você Dar a saída definitiva Você conseguir comprovar isso Depois de dar a saída Definitiva do Brasil Tiver em hard wallet Não tem problema E aí tiver Uma corretora Que você faz As compras e vendas E você Linkar com o banco Aqui CryptoFender No Panamá Você pode tirar Todo o dinheiro Aqui para o Panamá Tranquilo Certo? Então é onde Você vai ter Os seus criptativos E onde você vai fazer As suas negociações Tem países Por exemplo Que Você pode comprar Imóveis E até Carros E etc Ou tirar O seu dinheiro Em dólar Pelos caixas eletrônicos Aqui no Panamá Tem uns 20 e poucos Caixas eletrônicos Que aqui na cidade Do Panamá Que você tira em bitcoin E vira para dólar Certo? Então pessoal Isso É a teoria Das bandeiras Existem mais bandeiras Você pode inventar As suas bandeiras Você pode ter 20 bandeiras Sim Isso é criatividade No nosso evento Que a gente vai ter No dia 28 Nós vamos Ter uma aula Mais Profunda nisso Eu quero entrar mais Eu quero falar mais Das minhas bandeiras Eu quero dar mais exemplos Eu quero mostrar Algumas Estratégias Que eu utilizo E que Outros Especialistas Nisso Utilizam Então eu convido vocês Para Estarem nesse evento Vai ser No dia 28 De janeiro De 2024 Às 19 horas Horário de Brasília Se inscrevam Porque se vocês Não tiverem inscritos Vocês não vão receber Todo o material Que a gente vai colocando Ali Para chamar vocês Para vocês Saberem Até os links Da live Do dia Do evento E o evento É totalmente gratuito Para vocês aprenderem Sobre a teoria Das bandeiras E poderem aplicar Na vida de vocês Tá certo? Além disso Eu gostaria Só de deixar Aqui também Para vocês Porque a gente Tem uma consultoria Tá? Uma consulta Individual Que a gente Cobra Entre 25 minutos Tem a Silver E a Gold 50 minutos Brasileiros Brasileiros Semfandeiras .com.br Tá o link Aqui na descrição Também Se vocês quiserem Saber mais Tá certo? Passe esse vídeo Para outras pessoas Pelo WhatsApp Tá? Ou pelo YouTube Curtam o vídeo Compartilhem Se inscreva no canal Porque isso aqui É extremamente sério Ninguém nunca falou Para você diversificar Países Agora a gente Está aprendendo isso Eu trouxe para o Brasil Vocês podem ver Que eu estou registrado É uma marca Que é a teoria Das bandeiras .com.br Já existia Há algum tempo Nos Estados Unidos E em alguns outros países Mas ninguém fazia isso No Brasil E a gente precisa Fazer isso no Brasil A gente precisa Se unir E se diversificar Internacionalmente Porque se você Não faz isso Você depende do Brasil Você é um escravo Do governo brasileiro E você tem sim Que proteger a sua família E o seu patrimônio Contra o Estado brasileiro Não interessa Quem está no governo Se é Bolsonaro Se é Lula Ou se é outro Porque a gente sabe Que o status quo É o centrão E a gente está Sempre sendo prejudicado Com isso O Brasil É um país Que tem tendências Socialistas Como na Europa Como na Europa Então a gente tem Que se proteger E tentar Proteger a nossa família Principalmente contra A gente sabe O alquismo Então O nosso canal É isso Se inscrevam E vão para frente Vamos batalhar Contra isso Certo? Essa aula vai ficando Por aqui E se inscreva Que a gente tem Uma baita aula No dia 28 Certo? Um abraço a todos E até mais Que a gente tem E se inscreva a assistir E aí E aí E aí E aí E aí E aí